Uma cerimônia militar realizada em Brasília celebrou o Dia do Aviador e o aniversário da Força Aérea Brasileira, comemorado ontem, 23 de outubro. A solenidade foi conduzida pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que ao chegar passou em revista às tropas militares. A cerimônia contou também com a presença de vários ministros e a apresentação dos caças na Força Aérea Brasileira. O Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira é celebrado em 23 de outubro para lembrar o primeiro voo do 14 Bis realizado por Alberto Santos Dumont em Paris, na França, em 1906, marcando assim o maior feito da história. É motivo de orgulho para nós brasileiros que o mineiro de Cabangu, após anos de busca dos conhecimentos necessários e da persistência típica de nossos conterrâneos, tenha concretizado o seu sonho de alçar os ares por meios próprios, dando início a um processo evolutivo impressionante, capaz de levar o homem a todos os limites da terra. Os militares civis e militares foram homenageados com medalhas da Ordem do Mérito Aeronáutico. Em mensagem, o ministro da Defesa falou da importância dos militares da FAB em manter a soberania do espaço aéreo brasileiro e a integração do território nacional. Honram todos os dias o legado deixado por seus antepassados. A solenidade terminou com o tradicional desfile militar. Legenda Adriana Zanotto